Pessoal, eu quero convidá-los a um evento no Facebook chamado Semana Sem Impostos. Por quê? Porque por mais que haja protestos nas ruas, esses protestos dependem da concordância de políticos, ou seja, vocês continuam na condição de escravos dos políticos. Então, não é isso que vai resolver alguma coisa. O que vai resolver, de fato, é secar a fonte, porque a fonte continua sendo o seu bolso, ou seja, dinheiro está sendo arrancado do seu bolso e transferido para políticos, fazerem o que bem entenderem. Então, se vocês querem afetar realmente os políticos, se vocês estão de saco cheio dos governos e do Estado, então, sequem a fonte. Parem de trabalhar cinco meses por ano apenas para pagar impostos. Entrem nesse evento, incentivem todos os comerciantes que vocês conhecem a participar dessa Semana Sem Impostos, desde a lojinha do seu bairro, na esquina, até hipermercados e grandes redes, entendeu? Se todos aderirem, isso aí vai ser uma mensagem clara. Acho que todo mundo está de saco cheio de ouvir sempre algum crítico falando olha, a carga tributária é muito alta, é muito alta. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Até quando a gente vai ficar repetindo essa ladainha? Está na hora de partir para a ação. Então, a ação é essa, é sonegação em massa. É só isso que vai resolver. Não adianta ficar pedindo, levantando cartaz, porque o político está rindo da sua cara. Então, seca a fonte. Entra nesse evento e apoie, e ajude a espalhar esse vídeo, esse evento. Teve uma pesquisa interessante que mostrou que jovens de 18 a 30 anos, onde pelo menos 53% deles atribuiu sucesso pessoal ao esforço próprio, não ao governo. Só 2% atribuiu ao governo. Ou seja, então, quem precisa de governo? Quem precisa ser governado? O mercado, ele dá de 10 a 0 em tudo. O Estado depende do mercado, mas o mercado nunca dependeu do Estado. Tudo que você precisa, o mercado pode fornecer. E no mercado, você não é obrigado a pagar ou comprar por nada. É voluntário e ainda você tem concorrência. Agora, o Estado é o contrário. O Estado é um monopólio. Você é obrigado a pagar para manter esse monopólio e não tem escolha. Então, agora, é uma chance de todo mundo ter escolha. Aproveitar esse movimento que foi criado de revolta e canalizar essa energia toda para manter o seu dinheiro no seu bolso. É isso que tem que ser dito. Agora, o comércio tem que aderir. O ICMS é um dos impostos mais perversos que existem. Essa é a estratégia do Estado. Embutir imposto no preço de tudo. Se está tudo caro, isso principalmente se deve a impostos. E principalmente ao governo, porque ele é o maior gerador de inflação. É óbvio. Então, se você apoia uma semana sem impostos, de preferência, quem sabe, até indefinidamente, e aí você retoma a liberdade que foi tirada ou sufocada pelo Estado. E outra coisa que precisa ser dita, e eu vou bater nessa tecla até cansar, os comerciantes, os lojistas, os prestadores de serviços, devem aceitar bitcoins. É a única moeda realmente descentralizada, a moeda mais valorizada do mundo, e que realmente tira o poder do Estado controlar a sua vida, já que a principal forma de controlar a sua vida é através da moeda, que hoje é o real, que é o monopólio estatal. Ele é que define a moeda que você tem que usar. Então, quebra esse monopólio, os lojistas aí deveriam aceitar bitcoin, eu já mostrei inúmeras lojas, serviços que aceitam bitcoin no meu blog, já fiz vários vídeos, pesquisem sobre o assunto, e comecem a abandonar o real e a usar bitcoin. Inclusive, muitos serviços aí dão desconto de 10% quando a pessoa paga em bitcoin. Então, além de tudo, ainda ia beneficiar para o consumidor pagar menos. Então, pessoal, as ferramentas estão aí, é só ter atitude e saber usá-las. E pronto, você vai retomar a sua liberdade. eu vou retomar a sua liberdade. eu vou retomar a sua liberdade. E pronto, E pronto, E pronto, eu vou retomar a sua liberdade. Obrigado.